Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Seja o seu desejo, diga isso pra Ele Eu só quero Tua presença Hoje não vou Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Tua graça Estou te esperando aqui Eu já fechei Eu já fechei Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Eu te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Nada, nada Só quero levantar a minha voz Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Que a Tua graça Eu quero Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Me deixa morar Eu não quero morar Eu não quero morar Eu não quero morar Não, não, não Eu não quero morar Sair daqui Se seu desejo e seu coração erguem a sua voz mais forte E diga eu não quero não Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Vamos lá Diga eu só quero Tua presença Eu só quero Tua presença Hoje 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 não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Eu só quero levantar a minha voz Que a Tua graça Eu só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Eu só quero levantar a minha voz Pega as Tua mãos comigo Eu só quero levantar a minha voz 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 Pra Te dizer que a Tua graça Eu só quero eu só quero Tua presença 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 Obrigado.